Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo, se reapresentam na segunda-feira no CT de Alvorada para a sequência de jogos em Criciúma, onde o Inter enfrenta o Galo e depois o próprio Criciúma antes de um possível retorno para o estádio Beira Rio, que é tão aguardado. O clássico Grenal ainda repercute. Os bastidores do vestiário colorado, depois da vitória, foi publicado e algumas imagens bem interessantes foram mostradas. A súmula do Grenal também foi publicada. O gol de Vitão não foi para Vitão. E o episódio do arremesso de sinalizadores por parte da torcida para o gramado foi registrado e poderá causar uma punição ao Internacional. A gente fala também sobre a participação de Enervalência pela Copa América. Ele foi expulso. Mas a boa notícia para o Inter é que o Equador perdeu e com isso pode voltar mais cedo da Copa América e ir na Valência reforçar o Inter antes do projetado. Esse é o diário do Inter-KTO deste domingo, 23 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o dia do Inter, que foi de folga. Os jogadores, logo depois da vitória do Clássico Grenal, eles já pegaram um avião de Curitiba para Porto Alegre para aproveitar o final de semana, para aproveitar o domingo com a família. A direção do Internacional, a Comissão Técnica do Internacional tem tomado muito esse cuidado de, sempre que possível, liberar jogadores, liberar o grupo pelo maior tempo possível para que eles possam passar com suas famílias, para que eles possam estar em casa, para se recuperar mentalmente para essa sequenciadora de jogos que está acontecendo fora de Porto Alegre. Portanto, folga neste domingo. Mas algumas repercussões ainda existem em relação à vitória do Clássico Grenal que aconteceu no último sábado. E uma delas é a divulgação do vídeo de bastidores da vitória por parte do Internacional. E algumas imagens bem interessantes da festa pós-vitória. O presidente Alessandro Barcelos, muito empolgado no vestiário colorado, comemorando com outros jogadores. O Bustos, que quer sair. O Bustos, que quer ir embora do Inter no final da temporada. Absolutamente engajado em meio aos demais jogadores também. Ele que teve uma grande atuação no Clássico Grenal e esteve comemorando junto com todos os jogadores. E o Hugo Malo, que foi presenteado por estar de aniversário no último sábado. Todo o vestiário cantou parabéns. Esses principais destaques da festa colorada no vestiário depois da vitória contra a equipe do Grêmio. Uma outra repercussão importante é a divulgação da súmula por parte do árbitro Ramon Abate-Abel. Porque existem algumas dúvidas, ou existiam algumas dúvidas, em relação ao que seria colocado na súmula. E a primeira dúvida é para quem vai o gol do Inter? Que foi aquela cabeçada do Bitão, a bola bate no Gustavo Martins e entra. E a CBF, a arbitragem, não deu o gol para Vitão. A arbitragem deu o gol contra, para Gustavo Martins. Então, não foi gol do Vitão de acordo com a arbitragem, de acordo com as estatísticas oficiais. Foi 1x0 o Inter, gol contra de Gustavo Martins. Isto é o documento oficial da súmula que diz, tá? Uma outra situação importante que foi colocada na súmula é a paralisação que aconteceu durante a partida em função dos sinalizadores acesos e arremessados ao campo pela torcida do Internacional no momento do gol marcado contra pelo Gustavo Martins. E houve este relato pelo Ramon Abate-Abel na súmula, que disse o seguinte, relato que paraliseu o jogo aos 21 minutos do segundo tempo devido à torcida do Inter ascender e arremessar sinalizadores em direção às atletas suplentes que se encontravam na zona de aquecimento, não atingindo os referidos suplentes da equipe do Grêmio. A partida ficou paralisada por 1 minuto e 40 por questões de segurança. Informa ainda que o delegado da partida foi informado do fato e que o mesmo pediu ao serviço de som do estádio para que os sinalizadores fossem apagados. Isso pode resultar e deve resultar em uma denúncia da Procuradoria da STJD, tá? E aí, caso isso seja julgado, caso isso seja aceito pelo pleno, pelo Tribunal da STJD, o Inter pode ser multado ou até perder mandos de campo. Logo, o Inter, que não está jogando em casa por conta de tudo que a gente está vivendo, quando voltar, talvez tenha perda de mando de campo. É uma possibilidade. É remota? É. Mas o Inter deve ser denunciado em função desse ato dos torcedores no clássico Grenal, tá? Avançando na pauta, eu quero falar sobre Copa América, porque tem informações importantes para trazer aqui sobre Ener Valência. E é uma notícia boa para o Internacional. O Equador perdeu para a Venezuela 2x1. E com isso, tem a situação no grupo da Copa América bem complicada. O Equador está na Copa América no grupo B, tá? E o grupo B tem Venezuela, Equador, tem também México e Jamaica. E se o Equador perdeu para a Venezuela, aumenta a chance da Venezuela passar, junto com o México, que é o favorito do grupo. Então, o Equador, que na próxima rodada da Copa América pega a equipe da Jamaica, se perder, está fora da Copa América. E o que isso significa? Se o Equador for eliminado da Copa América na primeira fase, Ener Valência estaria liberado pela Seleção do Equador no dia 30 de junho, no dia 1º de julho, que seja. E já poderia voltar para o Brasil para jogar pelo Internacional, tá? Isto significa que o Ener Valência, por exemplo, estaria com certeza à disposição no retorno da Copa do Brasil, que é no dia 10 de julho contra a equipe da Juventude. Mas, o Ener Valência jogaria, por exemplo, a partida contra o Fluminense no Maracanã no dia 4 de julho. É isso que está em jogo, tá? Então, uma boa notícia é a derrota do Equador para a Venezuela. E tem um outro detalhe, o Ener Valência não joga contra a Jamaica, porque ele foi expulso aos 22 minutos de jogo contra a Venezuela. E um lance bem polêmico, tá? Eu achei injusta a expulsão do Ener Valência. Uma bola que sobra, ele vai chutar e atinge o peito do adversário, o peito do jogador da Venezuela. No VAR, a arbitragem recomendou a expulsão do Ener Valência, que acabou acontecendo, não achei um lance para a expulsão, mas o Ener Valência foi expulso, não joga contra a Jamaica. A situação do Equador é complicada, o que é bom para o Inter, porque se o Equador for eliminado, o Ener Valência vem para Porto Alegre jogar pelo Internacional. Vamos ficar de olho no jogo da Colômbia, que é nessa segunda-feira, tá? A Colômbia joga pela Copa América, a Colômbia de Rafael Borré, que pode ser eliminada mais cedo também da Copa América. A Colômbia está no grupo de Costa Rica, Brasil e Paraguai e joga amanhã contra o Paraguai na estreia da Copa América, Rafael Borré também sendo observado por todo mundo. Por último, eu quero falar sobre um vídeo que eu gravei na tarde deste domingo, tá? Que traz a nova formação tática proposta pelo técnico Eduardo Codê para o ataque do Internacional com o Wanderson de um lado e o Wesley de outro. Uma mudança tática que vem agradando a todo mundo e agradando a Wanderson e o Wesley com os quais eu conversei na zona mista do estádio Conto Pereira depois do Grenal e reproduzo a fala desses jogadores. É só clicar nesse link aqui para assistir esse conteúdo a respeito do novo ataque que o Inter vem apresentando ao longo dos últimos jogos. Para fechar, gente, vamos falar aqui de Cateota. Eu vou passar algumas odds desta segunda-feira. A gente tem, por exemplo, Copa América. Eu citei aqui o jogo da Colômbia que joga contra a equipe. a Colômbia joga contra a equipe da Costa Rica e a odd da Colômbia é de 1.71. Empate 3.5, Paraguai 5.5. O Brasil joga contra a Costa Rica. A odd da Costa Rica é 26. Joga na KTOT, registra, coloca o cupom Adupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau! Tchau!